anteriormente em canal do ted e foi por isso que eu vim aqui hoje pra salvar o natal dessas pessoas não vai bairro eu sou seu pai eu matei meu pai muito bem gente bora pro próximo esquete aí olá não é essa a minha introdução é fala aí galera que é o ted e sejam bem vindos a uma trolagem de natal espero que vocês não tenham ficado os bravos espero que vocês não tenham ficado bravos comigo porque eu não fiquei com você ficaria também né eu trolei vocês em pleno natal eu matei o adalberto eu sou um assassino mas na verdade não foi eu nem o suega que matou o adalberto foram vocês não mas ted por favor não fiz nada com o adalberto para de matar pra mim para eu sei que não mas é legal por a culpa em alguém e tirar a culpa de si mesmo o ted oi tem como eu tirar essa roupa aqui não não porque não vou deixar não vai ficar assim por mais um vídeo dois no março mas que vai gostar de ver você assim ea gostar nesse final de ano comenta aí em baixo é porque natal só acaba em janeiro mas então voltando à questão do ted você fez isso com a gente é eu não quis fazer isso na verdade eu quis fazer isso é muito contraditório eu não quis deixar vocês tristes mas quis fazer isso é que agora em 2014 eu pretendo fazer muitas skets com os ursos dirigindo e talvez até atuando também e eu precisava treinar digamos assim tem a escolha do suega tem uma outra série aí que eu não posso falar e mais outra coisa então eu preciso até encomendar outro monitor porque fazer isso só é a nossa barulho irrita muito cadeira porque que eu fui comprar essa cadeira que faz tanto barulho eu tô aparecendo um velho aqui nessa cadeira balançando assim ó e minha avó fazia isso muito cara então é isso muito obrigado para quem se viu até agora se você vai fazer barulho na minha cadeira ah se você gostou clica no gostei aqui embaixo se inscreva no canal e só que 2014 tem coisa nova e é isso galera muito obrigado até o meu próximo vídeo tchau não se inscreva se inscreva se inscreve não gasta nenhum dinheiro não importa o que você pensa para sempre eu te quero vai também se inscreve não vai se também dá um gostei Ei, 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 meu Deus, se inscreve, não gasta nenhum dinheiro Não importa quem você pensa para sempre, eu te quero, vai também Se inscreve, não vai ser também, dá um favorito, eito, eito